Aí, final de semana Que vai abrir o frango na brasa Tudo organizado já Churrasqueira Tudo, os freezers tudo arrumado Vamos lá dentro ver As caixinhas zeradas Tudo bem caprichado Bancada Frangaiada Aí, ó, tá pensando que não dá trabalho Não, dá uma olhadinha, ó Ó Toda semana é um tanto desse, no mínimo Eu vou pôr isso aqui, ó Só no e-mail dele é pra chamar seu pai Quer ver se nós tem trabalho ou quatro Só que nós tem trabalho Nós vamos pôr, nós vamos pôr esse aqui Nossa senhora que é a cara de socorro Deus me enriquece Vamos temperar? Só uma salva Ô, 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 Flávio Eu vou pôr esse aqui lá nessa casa Esse final de semana pode sobrar Mas tá começando Vai chegar o dia que esse tanto aqui, ó Vai ser Vai ser metade Deus quiser